Olá, amigos leitores do Correio do Povo, especialmente da coluna Camperiada. A coluna Camperiada deste fim de semana fará uma homenagem às mães, como neste domingo é dia das mães, a coluna Camperiada vai abordar este tema e vai homenagear as mães, todas as mães evidentemente, mas especialmente as mães adotivas, aquelas mães que optaram por ser mães, que foram atrás de um filho, um filho que muitas vezes não puderam ter e foram atrás e fizeram desta pessoa, desta criança, seu filho, adotaram o filho e criaram como mãe verdadeira. Então, a coluna Camperiada vai fazer uma homenagem às mães normais, às mães adotivas, às mães de todas as idades, às mães de todas as profissões, às mães urbanas, às mães campesinas, enfim, todas as mães do Rio Grande do Sul e do Brasil, de todas as cidades gaúchas. Por fim, gostaria de convidar todos os leitores da coluna Camperiada para que se façam presente na Feira do Livro de Caçapava do Sul, onde estaremos neste fim de semana falando de literatura regionalista gaúcha e também o caso da coluna Camperiada, que vem desde 2009, sendo publicada no Correio do Povo Rural do nosso centenário Correio do Povo. Então, feliz Dia das Mães a todas as mães do Rio Grande.